Plantão Rolim Notícias, depois de uma reclamação, de uma denúncia de um morador aqui da rua, da avenida Maceió que fica entre a rua Rio Verde e a rua Carlos Alves de Freitas, nós viemos conferir depois de uma grande quantidade de chuvas aqui no município de Rolim de Moura, parte de quintais aqui ficou tomado pela água e o porquê disso tudo? Foi feito aqui dado início na pavimentação asfáltica porém a pavimentação ficou mais alta que os quintais e devido a grande quantidade de chuva os quintais ficaram alagados, tomado pela água e a preocupação, a reivindicação dos moradores é que isso permaneça agora, porém o sonho de todos os moradores aqui do município de Rolim de Moura é ter a rua da sua casa asfaltada, que venha receber realmente a pavimentação asfáltica mas não que venha trazer prejuízo para eles da forma que está causando aqui aí fica a pergunta dos moradores para o departamento, que é o DR, que está responsável por essa obra aqui no município de Rolim de Moura, realmente o que pode ser feito para que isso não continue acontecendo de acordo com as informações de uma placa de construção, será feito aqui, na verdade calçadas e também um bueiro, para que realmente fique um serviço de qualidade mas até o momento, os moradores estão preocupados, porque muitos estão sem poder sair de casa essa é a reclamação e a reivindicação dos moradores aqui no município de Rolim de Moura Rolim Notícias, leia mais e saiba mais A Rolim Notícias, leia mais e saiba mais